Olha aí, claro, as notícias cada vez mais tristes em relação ao conflito, corpos de 40 bebês e crianças teriam sido encontrados em uma comunidade atacada pelo Hamas. Segundo um comandante das Forças de Defesa de Israel, algumas das crianças estariam decapitadas. Kfar Asa fica na proximidade de Gaza, cerca de 5 quilômetros de distância do território palestino. De acordo com a emissora, o local foi atacado por 70 integrantes do grupo e a destruição ainda pode ser vista na área com carros e corpos que têm sido removidos. Bom, começo agora mais um giro com os nossos comentaristas. Cristiano Villela, ponto de vista, de novo, a gente vem falando do terrorismo e é um terror sem qualquer tipo de precedente. Até o professor falava, né? Foi um ataque surpreendente e as cenas que nós estamos vendo, infelizmente, devemos ver nos próximos dias, são cenas terríveis. Exatamente, Tiago. Nós temos exemplos históricos envolvendo Israel, envolvendo ataques a Israel, da Guerra dos Seis Dias de 67 ou do conflito havido no ano de 73, que está completando, acabou de completar 50 anos agora. E agora estamos novamente à vista de uma situação que vai entrar para a história de uma forma negativa, de uma forma temerária. Um ataque realmente extremamente violento, um ataque terrorista e que vai contabilizando a cada vez um número maior e maior de vítimas e, na sua imensa maioria, vítimas civis, que mantinham sua vida normalmente e que acabaram sofrendo com esse atentado totalmente covarde e que requer, por isso, um posicionamento, não só do Brasil, enquanto comandante, enquanto presidente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, como do Brasil, que é um país que tem uma tradição de defesa dos direitos humanos, especialmente no âmbito internacional. Pois é, Dora. De qualquer forma, a violência, isso mostra que não há qualquer tipo de limite do grupo, né? Claro que não, porque nós não estamos tratando de uma guerra entre dois estados nacionais. Há um estado nacional, que é Israel, há outro estado, que é a autoridade palestina, que não está envolvida com Hamas e, por isso, não se pode confundir e, ao mesmo tempo, também não se pode, por isso mesmo, justificar as agruras pelas quais passam o povo palestino, sem dúvida alguma, mas não se pode justificar, por isso, os ataques do Hamas. Algo de uma brutalidade, eu diria que nem de uma brutalidade, de uma ferocidade que me faz... Até queria deixar essa pergunta para o professor, o que a gente pode interpretar quando o primeiro-ministro israelense diz que, diante do ineditismo desse ataque terrorista, haverá também uma inédita reação de Israel. Eu me pergunto o que significa, porque a interpretação mais imediata seria, bom, extinguir com o Hamas, da mesma forma como os Estados Unidos fizeram com a Al-Qaeda lá depois de 18... Ai, meu Deus do céu. De 11 de setembro. De setembro. 11 de setembro, que 18, eu, hein? Então, mas o que é além disso? Será que é isso só? Porque, evidentemente, que nesse momento, todas as forças, essa nova composição, principalmente do governo de Israel e a entrada da chancelaria americana nesse jogo, Há, claro, toda uma montagem estratégica para se ver como se invade a faixa de Gaza, o que se faz sem ter danos maiores aos reféns, né? Isso aí tenho muita curiosidade de saber o que que o detalhe neário, como é que a gente pode interpretar essa declaração de que, olha, a reação será inédita.